Música Durante a abertura da Feira de Segurança e Defesa LAAD 2017, no Rio de Janeiro, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, anunciou uma nova linha de crédito para o setor. A partir de agora, os países que tiverem o interesse em adquirir produtos brasileiros contarão com novas modalidades de financiamento da instituição. Segundo a presidente do Banco, Maria Silvia, a ideia é criar uma linha de crédito para a exportação brasileira que tenha o mesmo nível das condições que hoje são praticadas em outros países do mundo, em critérios como prazos de pagamentos e percentuais. Na ocasião, o ministro Raul Jungmann destacou a importância de cada vez mais transformar a política da base industrial de defesa em um legado para o Estado. Nós estamos revendo toda a sua arquitetura regulatória, seja o retírio, seja o regime tributário, seja a política de offset, seja a política industrial, seja a política de compras, seja exportação, seja seguro, seja financiamento, absolutamente tudo. Nesses dez meses, nós estamos fazendo essa revisão para colocar a indústria de defesa, a base industrial de defesa, que hoje tem um produto ao redor de 200 bilhões de reais, que emprega diretamente 30 mil brasileiros, indiretamente 130 mil brasileiros, no centro das nossas preocupações. O objetivo é ter uma flexibilização dos mecanismos de garantia, dos spreads, ter prazos longos de até 25 anos, períodos de carência de até 5 anos, financiarmos até 100% dessas exportações. Então, o BNDES está absolutamente disponível para o setor, e não somente para as exportações mesmo. Nós também podemos e queremos financiar a atividade produtiva da indústria internamente. Inovação, pesquisa e desenvolvimento são uma parte relevante dessa indústria. Nós temos essa parceria há anos com a Embraer, o banco é o grande financiador da Embraer e quer ser de todo esse setor. Os melhores percentuais de financiamento, as taxas mais incentivadas e percentuais de participação, vão para a inovação e pesquisa e desenvolvimento.